tem que segurar o brilho fica quieto rapa vou te dar um jeito aqui ca-caquim Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Hoje eu vou bater o mazinho Now the world don't move To the beat of just one drum What might be right for you Nae na 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 Não quero não, não quero não, não quero não, eu não quero Putz, putz, estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer Não quero não, não quero não, eu não quero Não quero não, eu não quero não, eu não quero Tá chegando a hora Tá chegando a hora Acorda, bundão! Tá chegando a hora 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 Tá chegando a hora